Esse é o Capso, e nós vamos falar agora de um restaurante italiano que cobrou de um cliente para cortar um sanduíche no meio. Vamos entender essa história aqui, porque o mais legal dessa história é tentar analisar do ponto de vista da ética libertária. Quem é que está certo e quem é que está errado nessa história aqui, né? Bom, essa notícia foi sugerida por Peter Duovão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa imagem aqui está claramente errada, porque era um sanduíche vegetariano, né? Então, o que aconteceu? Um turista foi num restaurante lá na Itália, no Largo do Como, na região da Lombardia, lá na Itália, tem muito restaurante. Restaurante turístico, tá? Então, coisa cara. Restaurante de turista é sempre caro, não tem esse negócio. Quando você é turista, se você quer comer barato, você sabe que tem que fugir desses restaurantes aí. Restaurante de turista é para quem está tranquilo, quem está passeando mesmo, não quer esquentar a cabeça, você quer ser bem tratado, beleza. Foi num restaurante, ele e um amigo. Pediram um sanduíche vegetariano. Então, está errado aqui, porque o sanduíche era vegetariano, no final das contas. Aqui está um sanduíche com carne, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Enfim, mas não interessa para o nosso caso aqui. E daí, ele pediu para aquele sanduíche e pediu para ser cortado e vir em dois pratos, porque estava ele com um amigo. Então, ia comer cada um deles, ia comer metade do sanduíche, né? Beleza. Viram lá o valor do sanduíche na comanda, lá no cardápio, né? Pediram, partiu em dois. O cara do restaurante sem problema nenhum, partiu em dois, dividiu e coisa e tal. E, na hora de ir embora, ele notou que na conta estava um valor aqui da divisão do sanduíche, né? Então, tem aqui um hambúrguer, um sanduíche vegetariano, Coca-Cola, água gasosa, café expresso e tem aqui a divisão do sanduíche, a corte do sanduíche. Dois euros. Dois euros dá dez reais, mais ou menos, né? Então, ou seja, foi isso. O cara, na hora, pagou, não reclamou de nada, não falou nada, mas depois, na hora de dar nota no TripAdvisor ali, ele deu uma nota baixa e reclamou e coisa e tal. E isso gerou uma discussão, né? É justo ou não é justo? Por quê? Aí ele explicou que pagou e coisa e tal, mas que é inaceitável, mas é verdadeiro. Cobraram uma taxa de divisão do sanduíche e coisa e tal, né? E, ok, né? Eu imagino que não estava no cardápio isso. Eu não sei se o garçom falou com ele sobre o valor, o custo dessa divisão antes. E, bom, a proprietária do bar, ela respondeu lá no TripAdvisor, né? Ela respondeu a ele falando que, olha só, solicitações adicionais têm um custo. A gente teve que lavar dois pratos ao invés de um, o tempo para lavá-los é o dobro. Não é só um sanduíche, também tem batatas fritas, então teve que dividir, fazer um prato bonitinho. Além do que, ela não quis dizer aqui, mas é verdade, né? O fato de ter duas pessoas sentadas na mesa está ocupando o dobro de espaço. Então, normalmente, né, tem um custo, né? A grande questão é, tem uma lógica do lado do restaurante, é, olha só, você pediu um negócio além do que estava no cardápio, a gente fez, isso tem um custo. Ela falou também que se você tivesse reclamado na hora, a gente teria resolvido na hora. Se você não reclamou nada, a gente assumiu que você aceitou a cobrança sem nenhum problema. Então, beleza. O caso é esse daqui, não tem nada demais nessa história também. O cara é turista, está com dinheiro, não está, ninguém ficou pobre com essa história, né? Mas aí a grande questão é essa. E do ponto de vista libertário, quem tem a razão nesse caso, né? E daí é que eu não sei. Por quê? Porque não dá para saber se o garçom avisou que teria taxa extra. Minha visão, e de novo, se você tiver uma visão diferente, fala aí nos comentários o que você acha. A minha visão é a seguinte, se o cara pediu para cortar o sanduíche e o garçom não falou nada, falando tudo bem, a gente corta, está falando que é de graça. O garçom pode ter falado, tudo bem, a gente corta, mas vai ter um custo adicional. Se o cara falar, não, está ok, eu aceito o custo adicional, não pode reclamar depois, entendeu? Ou seja, a questão toda é, tem que ter o acordo, o aceite num contrato tem que incluir todas as obrigações de parte a parte. Se o restaurante se comprometeu a cortar o sanduíche e não disse para o cliente que isso custaria mais caro, ele está errado nesse caso. O cliente tem razão de reclamar. Por outro lado, o restaurante está reclamando de uma coisa que é o seguinte, ele poderia ter falado na hora. Se ele tivesse falado, não, olha só, acho um absurdo isso daqui, não quero pagar e coisa e tal, e se tivesse reclamado na hora, teriam resolvido na hora. Isso é um fator que realmente é meio complicado, porque em tese, o contrato fecha no ciclo dele. O ciclo já tinha fechado, eles concordaram, uma compra de um sanduíche é um contrato. O restaurante vai te prover o sanduíche, vai te prover a mesa para você comer o sanduíche e você vai dar o dinheiro equivalente que está lá no cardápio. A minha visão, como eu disse, se o restaurante, se o garçom na hora não falou nada, porque poderia falar, o cliente vira e fala, quero que corte o sanduíche, corte o sanduíche por favor e traz em dois pratos e coisa e tal, o garçom poderia ter falado, sim, claro, pois não, vai ser uma taxa adicional nisso daí de dois euros. Beleza, se o cara aceitar, aceitou, tá certo. Se ele não aceitar, não aceitou, não corta o sanduíche. Enfim, se o garçom não falou nada, a empresa está errada. Mas o que ela reclamou aqui também foi que ele poderia ter reclamado no final, na hora de acertá-lo, poderia ter reclamado e ele não reclamou. E aí qual que é a posição? Porque isso tem um ponto importante também do ponto de vista libertário. A liberdade requer que você defenda a sua liberdade. Se você não defende a sua liberdade, você está abrindo mão dela. Então, no final das contas, isso faz sentido também ao argumento que ela usou aqui. Embora o contrato tenha sido, tem um erro de contrato nisso daí, o fato do cara não ter reclamado na hora, ter pago sem problema, não ter visto ali, também tem um ponto aí a favor do restaurante, né? Eu acho que no final das contas o erro foi do restaurante, pelo que eu falei. O garçom deveria ter avisado que haveria o custo do corte. Avisando que tem o custo do corte, não tem problema nenhum. Aí, me vê um misto quente aí, ó, e eu quero cortado. Ah, olha só, se for cortar, vai custar o dobro. Se eu disser tá ok, não posso reclamar depois, eu aceitei que tá o dobro. Se eu não falar nada, se eles não perguntar nada, eu posso reclamar, né? Ninguém sabe, não tinha nenhum preço combinado pra isso, né? Enfim, e quanto a reclamar depois? Tem um problema de que a pessoa pode nem ter prestado atenção, ter pago na hora sem falar nada, e só depois que pegou a fichinha, e falou, Ih, caramba, olha só, tem uma cobrança aqui de corte do sanduíche e coisa e tal, que absurdo e coisa e tal. Então, não deixou de ser, de novo, né? Quando você fecha um contrato, é obrigação deixar claro por todas as partes quem tá fazendo o quê, qual é a obrigação de cada parte. Então, essa é a minha visão. O que você acha? É isso também? Ou você acha que o restaurante tem razão? Vê aí, escreve no comentário, por favor, a sua opinião. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.